A DeskManager é uma plataforma que nós distribuímos em conceito de nuvem, em cloud computer. Hoje nós estamos baseados fisicamente em São Paulo, mas distribuímos em todo o Brasil, com o data center em São Paulo e nos Estados Unidos. O nosso propósito é ajudar as empresas ao atendimento delas de uma forma simples e eficaz. Como é uma forma simples e eficaz? É fazer com que os seus clientes tenham feedback, se sintam satisfeitos em serem bem atendidos. Esse é o nosso propósito hoje com a nossa solução, inclusive apoiando os provedores de internet junto com a Abranet. Jorge, fala para a gente da parceria da Abranet com a DeskManager. Bom, a DeskManager e a Abranet implementamos uma parceria. O principal propósito foi trazer nossa solução, nossa plataforma de gestão de serviços, de uma maneira facilitada, em condições especiais para os provedores de todo o país, para ajudá-los a enfrentar esse desafio que é motivo desse evento hoje, que o mercado está com novas tendências, com novas demandas, e as empresas precisam se alinhar a essas demandas do mercado com sucesso e com efetividade. Nós acreditamos que nossa ferramenta pode ajudar, e muito, os provedores nesse sentido, principalmente na implementação das melhores práticas, na gestão de serviços e na parte de atendimento, como o Celio estava falando, para seus clientes. Além disso, a gente também está procurando implementar parceria com os provedores que são associados à Abranet, primeiro para multiplicar negócios, e depois também para levar nossa tecnologia para diferentes regiões do país. E sabemos que nosso produto tem uma grande aderência com o portfólio de serviços dos provedores, portanto, é uma oportunidade muito interessante, tanto para a DeskManager como para os provedores, de incorporar essa oferta da nossa plataforma ao seu portfólio. Com certeza, isso vai trazer benefícios com valor agregado, aumento do ticket, fidelização dos clientes, e tudo de uma maneira simples e eficaz, como diz o Celio. Muito obrigado. Jorge, a gente está chegando ao final do evento aqui em Fortaleza. Quais as suas considerações a respeito desse evento? Bom, o evento reuniu provedores, principalmente aqui da região do Nordeste, a gente teve contato com vários, tanto da capital aqui como do interior. Nós verificamos as demandas e as necessidades desses provedores, e acredito que nós tenhamos aí pela frente várias oportunidades, tanto de negócio como de parceria. Isso é um saldo positivo do evento. Obrigado. 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 Obrigado.